Os quase 60% de eleitores que deixaram de votar na eleição suplementar para o governo do Tocantins no último domingo devem agora regularizar a situação junto à justiça eleitoral. No primeiro turno foram 306 mil eleitores e no segundo 355 mil. O prazo para justificar o não comparecimento às urnas é de 60 dias. Para se regularizar, o eleitor deve procurar o cartório eleitoral e preencher um requerimento de justificativa. Também é possível baixar o formulário pela internet e enviar pelo correio para o juiz eleitoral da zona em que é cadastrado. O eleitor deve ficar atento, pois a não justificativa poderá ser penalizada com multa para cada turno que deixou de votar. O não comparecimento em três eleições consecutivas e sem justificativa leva também ao cancelamento automático do título. O eleitor ainda fica impedido de solicitar CPF, passaporte, fazer matrícula em instituições públicas de ensino, assumir cargo em concurso público e receber benefícios sociais. O eleitor que também não se regularizar não poderá votar nas eleições de outubro para presidente, governador, senador, deputados federais e estaduais.